Ô Eduardo, você é cuck mesmo? Eu não, por quê? Eu sou, velho. Você é, mano? Eu sou. Quem que é Alan? Quem que é Alan? Que Alan? Que Alan? A lambida que eu dei no seu pau, otário. É muito nojento, muito nojento isso. Você vai babar ele todo, é, cara, velho. Para com essa porra, mano. Eu, hein. Meu Deus, velho. Você tem que ficar limpando depois, tem que tomar banho pra limpar. É muito nojento, velho. Aquele cheiro de murrinha, tá ligado? Você não sabe porque você nunca transou ainda, Handicode. Ah, eu não transou. Não, você nunca transou, não. Só pro celular. Vida real não transou, não. Isso é verdade. Isso é o Admino. Só pro celular. Eu não consigo nem sair de casa, cara. Eu moro num lugar que são três, é, pessoas que moram na cidade. Ele, a mãe dele e o pai. Pra você saber, a balada é açougue, caralho. É açougue. Vai tomar no cu, mano. É um açougue cheio de faca pendurada, assim, cara. Nossa, você caiu na minha casa, Eduardo. Essa casa aqui é meu, caralho. Essa casa é minha aqui, ó. Tô caindo aqui, ó. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, pode ir por hoje. Eu aqui. Essa aqui é minha, cara. Já é, já é meu, tá bom. Na moral, velho, vai tomar no meu cu. Alguma menina come meu cu, na moral. Vai tomar no cu, cara. Caralho. Tem, sempre, vem aqui na minha casa. Essa casa é minha, caralho. Eu que pago em pé tudo, é só caralho. Olha lá, eu não acho nada. Vou morrer. Olha, eu só saio hoje com o Vitória, hein, velho. Você ouviu, né, Vitória? Ele só vai sair com você. Oh, velho, eu só vou sair hoje depois que eu pegar essa Vitória, mano. Na moral, não tô suando. Vitória é mó gata, mano. Não, então cada um fica com a parte do corpo. Eu fico com o pé. Eu fico com a bunda. Vocês. Ah, eu quero a boca. Ah, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a barriga, porque eu vou beijar o umbigo. Eu fico com o pau, então. Ah, o pau era meu. Não, o pau era de todo mundo. Pronto, acabou. É verdade, o pau era de todo mundo. O pau é o melhor, mano. O pau é o melhor, caralho. Não, senão você não pode ficar com o pau, mano. O pau tem que ser de todos. Para de dançar aí, ô imbecil. Dropa logo. Eu nem... Dropei. Ah, não. Dropei não. Mas foi tu que me fez dançar, caralho. Eu não, uai. Então foi Xinin. Olha onde eu tô? Xinin, eu acho, né? É, né? Olha onde eu tô? Você vê, né? Olha onde eu tô, Eduardo? A gente tá fazendo bagulho boa na moral aqui. Olha onde eu tô, Eduardo? Loser, loser. Meu Deus, é corno. Olha lá o chifrinho. Ronaldinho, caralho. Ronaldinho. Vamos lá, Eduardo. Eu e o Eduardo contra vocês, seus moobis. É, bora, bora, bora. Tá, tá, tá. Vou ficar no gol que eu sou gordo, Eduardo. Não, não. Eu sou mais gordo. Vai. Vai, bora, bora, bora. Eu e o Hardcore. A bola é tu, porra. Caralho, olha isso. O cara já começou. Vai, vai, caralho. Ah, nossa. Nossa, sai, sai, sai. É escanteio, Eduardo. Toca pra mim, caralho. Toca pra mim, porra. Calma, calma, calma. Calma, deixa eu arrumar aqui. Ah, eu tô na primeira trada aí. É nossa, é nossa. Lateral minha, caralho. Quem fizer, ganha. É como que eu chuto a bola mesmo? Você vai gostar. Ah, caralho. Não, tu fica aí, Hardcore. To no gol, to no gol. Caralho, esse jogo é muito bom. Boa, boa, boa. Só zero dribbling a esse trouxa. Segura, segura. Sozinho. Olha lá, olha lá. Nossa, olha lá. Como assim, cê que chutou? Cê que chutou? Cê que chutou, caralho. Não, é, não. Saiu ali, mano. Saiu ali, foi o lateral. Saiu o caralho, saiu o caralho. Tava na linha. Tava na linha. Bota na frente, colocado, colocado. E é nossa, hein? Escatei, escatei. Não, não, foi você, foi você, ô. Calma aí, cara, vai roubar, não. Cê tá roubando, desgraçado. Vai tomar no cu. Cara, ele tá roubando, velho. Ele tá roubando, mano. Quando o futebol vale um refri. Toca aqui, toca aqui na frente, na frente. Passar na área, passar. No meio, no meio, entre os dois, entre os dois. Vamos aí. Nossa, nossa, nossa. Tá roubando, tá roubando. Olha o Ciclo, olha o Ciclo. Bora, bora, bora. O Ciclo tá aqui. Calma, calma, pete o pé. A bola, a bola, a bola, a bola. Mas ganhou, hein, Hardcore, cê viu? Ganharam nada, tomaram um pau. Não, tá, groupie duro, peguei aqui, ó. Tá, sarank. Ô, globe, globe, eu quero, velho. Eu quero um globe, globe, mano. Eu também quero. Eu quero. O que que levou, o Guache? Ai, tiro nas costas. Tiro, tiro, tiro. Tiro em mim, tiro em mim. Da ilha, da ilha. Não, é aqui, ó. O Guache tá aqui, pô. O malte tá andando sozinho ali. Tiro de onde? Os caras aqui, ó. É no lago, velho? Tem nego no lago ali? Eu não tenho um shot, velho. Cheio de construção, né? Vou te dar, vou te dar. Tá com muita pouca vida esse cara ali, Guache. Eu tô fudido, eu tô fudido. Rubei um. Rubei dois. Guachim, muitos com você. Rubei três. Sim, tem mais um, no lugar. Boa, porra. Acabou, acabou. Não, tem mais um. Acabou, não, acabou não. Acabou, acabou. Tem mais um, porra. Não, acabou não, acabou. Tem mais um. Ah, tá, tá com um alt. Vou começar a vitória, mano. Calma aí, cadê a vitória? Que isso? É a vitória no jogo, caralho. Você não tá achando que eu tô falando de outra coisa, né? Não, Deus me liga. Longe de mim. Não pensa nessas paradas ainda não, caralho. Você é um bebê, né, Eduardo? Porra. Eu sou um bebê. Tá na hora ainda, mano. Aquilo ali é cara? Tem cara ali, ó. Na nossa frente ali, um monte. Ali, sim, sim. Pequei também. Pequei de novo, pequei de novo. Tá ali andassa lá os caras. Matei outro, matei outro. Boa, boa, boa. Tô jogando bem, tô jogando bem. Matei outro. Tô ficando sem bala de... De sniper, hein. Ah, eles tão tretando, mano. Tem outro squad aqui em cima, então. Tem, 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 tem. Quebra aí. Tá tecado, velho. Tá todo mundo com shield full nessa porra, velho. Matei outro? Caralho, maluco. Eu nunca matei todo mundo. Lógico que você tá matando. Eu tô tecando todo mundo, porra. Teu cu, teu cu. Tem um monte, tem um monte aí dentro. Tinha, né? Matou um. Já era. Bora. Já era, porra. Já era, matei tudo aqui. Já era, porra. Aqui é clã, caralho. Comigo, caralho. Tá tretando? Vamos muito, velho. Não pegue essa 12 roxa aqui não, que é minha. Não, pegaram, velho. Bala de sniper, eu tô sem bala de sniper. Vou pegar, vou pegar, peguei. Azul, azul. Tem cara de sniper. Atrás, atrás, atrás. Eu tô sem bala, caralho, de sniper. Aqui do nosso lado. Do lado, do lado, do lado. Deixa eu finalizar o mano lá. Ah, mano, eu vou usar kit, velho. Eu tô fudido. Finaliza... Ih, caralho, me derrubaram. Calma aí, calma aí, chile, que eu vou. Salva aqui, salva aqui. Calma aí, derrubaram o malte. Calma aí, calma aí. Toma aí, toma aí. Vamos finalizar. Toma aí, toma aí, toma aí. Quero finalizar, quero finalizar. Construa, construa o lado. Tem cara atirando o bazuca atrás. Construa, construa aí. É coisa pra mim. Cabou, cabou. Ah, mano, caralho. Caralho, velho. Tô todo mundo caído, velho. Relaxa, relaxa. Faz, faz aí. Eu tô revivendo aqui, eu tô revivendo aqui. Acabou os caras, acabou os caras. Não tem nem a massa ali embaixo. Acho que nem a esquerda, não é atrás. Tô sem vida, mano. Ah, eu vou ir lá neles, mano. Foda-se, é vida ou morte. Ô, cacete. Tem um cara aqui, na nossa frente. Tô vindo. Ah, era. Ah, em cima tem outro. Eu preciso de vida, eu preciso de vida, eu preciso de vida. Eu não peguei vida, não. Aí, bala de sniper, finalmente, caralho. Eu acho que tá sozinho. Já finalizou, cara, boa. Tá sozinho? Demais, galera. Ah, tem outro squad vindo. Mano, a gente nunca consegue trocar, tipo, com... Ah, são os últimos, velho. Os últimos três, os últimos quatro, quer dizer. Eles estão aqui, tentam me reviver aqui. Eu acho que eles não vão ver. Eu não tenho vida, vocês não têm nada de cura aí. Eles estão vindo aqui. Vai, vai, vai. Ai, ai. Vai, amigo, porra. Sou amigo, filho da puta. Eu não sei construir. Meu Deus, eu sou sem vida. Eu não sei construir. Eu sou um lesado do caralho. Ah, mano. Puta merda. Ai, merda. Eu confio. Puta merda. Não. Calma, calma. Eu vou descer aí, guache. Descer eu não sei. Tem gosto de rir lá, guache? Não. Ah. Era os últimos? Era os últimos. Era. Eu derrubei um ainda. Foi quase, cara. Eu derrubei outro também. Era o último. Vou cantar, na verdade. Tá, enquanto eu canto, tá? Tá bom. Galera, se tiver muito ruim, quando eu voltar, vocês podem voltar a banca e eu vou banir ele. Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. E o seu olhar sobre a terra lançou, veio procurando por amor. Olha o que que tá acontecendo comigo. Também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Mostra como eu amo você Vai botando pro chat agora Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Não se acabe Tchau, gente. Tchau, gente. Não consigo mais. Não quero mamar. Tô mamando aqui, caralho. Guache 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 Se gostou, deixa um like que me ajuda demais Se puder, compartilhe nas redes sociais Se inscreva se quiser ver mais vídeos assim Tamo junto, seu louco Beijo do Guaxinim